A questão federal de uma política local de redução de homicídios é muito importante e se isso caminha, a gente está na direção certa. Mas acho que a gente está longe de poder dizer que essa redução se deve às mudanças da política no plano federal ainda. Tem outros fatores, como a dinâmica faccional em cada estado, que explicam mais o que está acontecendo do que especificamente as políticas de segurança no plano federal.